A gente agora vai contar a história dessa casa de boneca. Você viu que a gente tá numa casa de boneca? Olha aqui, olha o teto de boneca. Salve! A nossa arte, ao nosso amor, às amizades, às conexões, ao desobediente. Desobedecendo com amor. E esse é um cantinho que você realizou um sol, pessoal? É, eu sempre quis ter um sol, como eu acho assim que... Era uma coisa de criança mesmo, assim. Tipo, ah, eu quero ter um canto pra escrever, pra criar. Aquela coisa de tipo, ah, eu não consigo criar aqui pra vocês não atrapalhar. Aí eu desculpa. Era um canto só meu. Só o meu, é. Quarto, né? Tipo, quarto. Aham. E quando a gente chegou aqui no Rio e a gente teve a oportunidade de encontrar essa casa maravilhosa aqui, que nos acomoda tão bem, surgiu esse espaço. É uma reservinha ambiental. A gente tá cinco minutos na cachoeira, a gente tá perto de, enfim... Praia. Praia, escalações, pedras. Enfim, é muito legal. É uma reserva mesmo, né? Que legal. E eu fui criada na Serra da Cantareira, que é uma serra em São Paulo, que é isso, assim, sabe? Esse lugar me inspira muito a escrever. Eu sempre quis, eu trouxe esse lance da Cantareira de mata, de verde... Eu não sei, eu acho que quando você tá mais próximo da natureza, é mais fácil de se conectar com a sua essência. Eu sempre senti que eu tava no mundo pra resgatar alguma coisa. Nunca senti que eu tava pra conquistar. Eu sempre senti que eu tava pra resgatar. Que tinha alguma coisa que eu tinha esquecido. Que eu tinha perdido. Que eu tinha... Que eu tava inspirada, só. Sabe? Que lembrar. Acho que eu passei vários momentos da vida em que a Ati me salvou mesmo, assim. Que teriam sido mais difíceis se eu não tivesse contado com a Ati. E acho que a adolescência foi um deles. Porque eu passei uma adolescência de boa. Assim, muito intensa, né? Eu poderia ser diferente, né? Inclusive, uma introdução ao teatro bem intensa e tal. E eu percebi que ali eu queria fazer aquilo. Era minha paixão e tal. Depois disso, teve um filme que eu fiz de um diretor francês, que se chama Alain Fresno, que se chama Família Vem de Tudo. Que é um filme que eu descobri o cinema, assim. Que eu fui abraçada também. Você tinha quantos anos só? 22. 22 anos. Esse filme foi um filme muito importante porque eu entendi a linguagem do cinema dentro daquele momento, né? Eu não trabalho. E foi me dada uma oportunidade também de representar um personagem que geralmente não escalaria. Que é uma suburbana. Que resolve ficar grávida de um cantor famoso pra pegar a barriga e se dar bem e tal. Um roteiro muito, assim, pouco óbvio e bacana mesmo. E trabalhei em fazer a filha do Lima Duarte, da Vera Rout, sabe? Tinha uma galera com o Caxiocler e eu aprendi muito ali. Eu acho que ali também foi uma coisa... E tive o trabalho bem reconhecido em festivais, ganhei prêmios, sabe? Uma coisa é que eu ganhei o prêmio Melhor Atriz no Festival de Recife. O Candano. Que delícia. O Candano. E... E foi isso. E isso foi muito importante pra mim porque eu percebi que a arte... Eu entendi também um pouco da burocracia da arte, sabe? Porque pra mim prêmio é um pouco isso também, né? É tipo assim, as pessoas começam a falar... Ah, aquela pessoa existe, aquela... Porque nananã... Porque nananã... E aquilo que a gente sabe, né? Seja o Oscar ou o prêmio aqui do bairro, são opiniões. Sim. Né? Mas são opiniões que de repente te olham com carinho e te mostram. E da credibilidade. Da credibilidade. É importante a gente ser aceito. É importante sim as críticas. É importante sim os comentários. É importante sim premiações. E é importante essa pluralidade pra xingar, comercializar. Por que tem que ser tão hemético? Por que tem que ser tão fechado? Exatamente. É essa curadoria. Né? Me parece uma curadoria. Isso aqui é legal. Isso. Isso aqui é legal. E daí pela primeira vez... E dá motivação. Dá motivação. A gente precisa dessas motivações, né? Pela primeira vez eu entendi isso. Eu falei, cara, na arte existe isso. Existem pessoas que olhem, que julgam, que falam, que não falam. Até então eu era muito out, assim. Muito nova. Muito nova. E me trouxe um pouco mais pro mercado. E daí eu comecei a entender, né? Esse mundo melhor. E a ficar fascinada mesmo. Eu acho o cinema muito incrível. Mas você teve bastante experiência no cinema? Tive. Depois eu fiz um filme, que chama Invenção. Magna. Que é um filme bem, assim... Lá do B. Que até é engraçado. Uma história engraçada. Tem um cantor que chama Wanderville, né? É um ícone lá, de Porto Alegre. Ele fazia o meu capanga. Ele fazia uma delegada do meu capanga. Que massa. Então foi uma coisa, eu já era fã dele. Então me aproximou... sei lá. Foi um filme especial também por causa disso. Depois eu fiz O Apneia. Que é um filme que estreou faz dois anos. Depois disso, eu fiz... Até que a Casa Caia, que é um filme brasileiro. Eu fiz Entre Idas e Vindas, que é um filme do José W. Balmonte, que é um diretor que eu gosto muito. E do Zé também fez o Hipnotizador. É uma série da HBO, que também foi muito importante. Pra mim, porque a gente filmou no Uruguai, a arte... Sempre gostei do Tim Burton. A gente tava fã aqui do Tim Burton, né? E a arte do Hipnotizador é meio isso. É meio gótica, assim. Então ela ficou muito bacana. Agora vai lançar um filme que chama Malícia, que tava no Festival de Brasília. Então você foi agora no Festival de Brasília. É. É com esse longa que você tá... Com esse longa, Malícia. E quem dirigiu? Jimmy Figueiredo. É... Um roqueiro dos anos 90 de Brasília, maravilhoso. E esses filmes, como é que faz pra ter acesso? Tá no Now? Tá no Netflix? Eu acho que a família, dentro de tudo, tá no Now. A Piné tá no Now. É... Até que a Casa Caia, não sei. Mas... Deve ter locadoras, não sei. Não sei onde tá. E agora tô fazendo Terra Prometida, como a AXA. Que é a primeira novela da Record. A primeira novela da Record. A primeira novela da Record. Você já trabalhou na CBT Globo e a primeira da Record. É. E é muito legal, assim. A gente tem se divertido bastante. É uma novela muito interessante. Nunca tinha pensado em fazer algo bíblico, né? E eu sou muito ligada na espiritualidade. Acredito muito na força da fé. Muito, 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 muito. Então eu acho que nessa novela a gente resgata bastante disso. Acho que é uma novela importante. Eu tô satisfeita, assim, com o resultado e com os atores que eu tenho contracenado. Tanto a Maike é uma excelente atriz em cena. É impressionante quando eu faço cena com você eu volto falando. Volto. Eu também. Ela é uma coisa, assim. A troca é muito saudável, né? Porque pela primeira vez a gente tá fazendo uma novela de uma forma diferente na Record. Eu tô lá já há muito tempo na empresa e agora é terceirizado. E é uma nova forma de fazer televisão, né? E que é um grande desafio nosso esse diário, né, Sol? A nossa arte ficar intocada na essência do conteúdo independente da forma que ela é fabricada. Então que é um pouco desse seu trabalho também, né? Tem a questão industrial, tem a questão do veículo, tem as artimanhas que facilitam a nossa pulverização. Vamos dizer assim, né? Pra ter acesso a mais pessoas. E a gente não perder e bater lá todo dia pelo nosso conteúdo, nossa essência. E isso acho que é o maior desafio nosso, né? Que é conjunto. Pra todo mundo, né? Desde os diretores, desde a equipe de caracterização e a nossa entrega diária. Porque é muita ratação. Vocês estão aí, vocês pensam que é tudo, né? Vê um quadro pronto na energia, um processo que é, né? Lapidação. É um trabalho muito grande. É um trabalho enorme. Muita educação. E muita equipe, né? Muita equipe. É um trabalho que envolve muita gente e sem aquela pecinha ali não funciona direito. Porque é bom que a gente não tá sozinho, né? Então, obrigada a vocês que viram esse vídeo até o final. Aqui é um pouco desse processo pra vocês entenderem a essência. Aqui estamos tomando um vinho na casa, que é o ateliê desse casal, dois artistas completos. Mãe, eu gostaria de te falar também do livro que eu vou lançar. Ah, então. Posso? Gladeve? Esse livro é um livro muito... muito peculiar, assim. Eu sempre escrevi e nunca mostrei nada pra ninguém, sabe? Sempre engavetei tudo porque eu tinha vergonha e tal. E daí num desses processos, assim, da vida, com amigos roteiristas e tal, leram as coisas e falaram cara, coloca esse pré-jogo, é muito legal e tal, vamos... Bom, eu tinha um diário secreto na internet. E eu resolvi pegar esse diário, os melhores textos e produzir novos e lançar. E fazer, enfim, um livro disso de... São pensamentos, pequenos contos, chama Marfim. E... Por que Marfim? Porque existe esse... foi um questionamento mesmo sobre o valor do Marfim, né? Tem até uma frase que, assim, seria meu coração de Marfim, já que sei que meus dentes não... Quanto vale, né, o nosso coração? Quanto vale o coração do elefante, né, no caso, que é morto o tempo inteiro por causa do Marfim. Então é por isso, assim, que chama Marfim. E é um livro que eu acabei, finalizei, ele tá revisando e em breve vou lançar. E espero que vocês gostem, que você goste. E isso vai entrar na caixinha do Desobediente? Pode entrar de print! Eu vou fazer a produção gráfica, a gente tá indo... Tá na construção. Escolhendo papel, escolhendo a fonte, as ilustrações... Mas o mais importante é que eu finalizei, tomei coragem e finalizei. Porque é uma coisa que eu gosto muito, mas engraçado com a gente, às vezes, trava. Porque, ah, você trabalha com uma atriz, entendeu? Eu acho que... Não, a gente é artista, né, é muito louco. E o Fê me ajudou muito nisso. É, um coragem no outro, né? É isso. É a gente que não tá sozinha. A rede de compartilhamento é essa, a gente tem que ter coragem de se expor, porque... É... A gente é artista, né? E é difícil mesmo, né? Linkar entre o comercial, a venda, o que tá na gente, o que chega no outro. E são passos. E tudo amadurece no tempo certo. O mais importante é a gente compartilhar. Acho que a gente chegou numa rede, que é aqui no YouTube. Que a gente tá compartilhando o processo de conteúdo, que é isso, né? É motivar. Você tem um livro? Bota pra jogo! Conta pra gente! Conta pra gente! Você tá indicando, entra aqui no circuito da comunidade. Você morre com vontade de pintar. Por que não começar, né, Fê? Não tem idade pra começar. Pode ser aqui, né? A varandinha, assim, tanta coisa, mas começa. Os artistas começaram com 40 anos. Não existe uma regra, né? O mundo precisa de pessoas inspiradas. E a gente tem que estar aberto pra inspiração, pra isso tudo ser transmitido. Porque nós somos só um interlocutor da vontade que é maior que a nossa, né? Não é o nosso... Só no nosso talento. Só no nosso talento, só na nossa vontade. A gente é um... Tem uma missão, né? Aqui são os missionários da arte. A gente acredita que a arte é uma cura porque nos cura e acho que tem o poder de transformar. Que é o único legado que a gente deixa na humanidade, né? A política muda, a moeda muda, né? A estrutura toda muda. Mas o que fica pra representar uma cultura, uma nação, um continente, um mundo é o que tá na arte, né? E as suas múltiplas formas de expressão. Então incentive seus filhos, seus amigos, seus maridos, suas esposas, sua família. Acho que a gente tá aqui pra incentivar o outro sempre e compartilhar. Então se você gostou desse vídeo, compartilha, curte. Porque aqui só tem amor. Beijo. Beijo. Tchau.